Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês a gameplay aí do Suicide Squad, o esquadrão suicida mate a Liga da Justiça É isso aí, o novo jogo que tá pra sair da galera da Rocksteady, né? Pra quem não sabe, a galera da Rocksteady é a galera que fez os jogos do Batman, da franquia Batman Arkham, né? Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, né? São os três jogos aí que a Rocksteady fez Tem o Arkham Origins também, tá? Mas não foi a mesma empresa que fez, tá? Foi uma outra empresa, que foi até a empresa que fez o jogo lá dos Gotham Knights, que saiu agora faz pouco tempo, né? Então a galera tá muito empolgada porque todo mundo ama a franquia Arkham, né? Três jogos sensacionais, incríveis E tá todo mundo esperando muita coisa aí do esquadrão suicida aí desse jogo, né? Que parece bem divertido, né? O esquadrão suicida é uma franquia aí da Marvel, né? Uma equipe da Marvel que ninguém conhecia Mas aí quando começaram a mostrar os nomes Saiu o filme, tá? Não sei o quê O primeiro filme horroroso, o segundo filme muito bom E aí, né? Virou a ser um... Uma equipe bem popular, né? E bem divertida de se trabalhar, né? Porque é com vilão, tá? Uma parada bem diferente Eu acho que encaixa bem aí com o mundo dos games, tá? E a gameplay parece que tá bem legal, tá, galera? Parece que tá bem divertido, parece que tá com bastante mobilidade Que é uma das coisas mais legais que tinha no jogo do Batman A gente vai explorar... Ao invés de explorar agora Gotham City A gente vai explorar a cidade do super-homem Que é Metrópolis, tá, galera? Então vai ser uma cidade completamente diferente pra gente explorar Vai ser naquele mesmo estilo dos jogos do Arkham, tá? A diferença é que agora existem quatro personagens pra você jogar Você pode jogar com a Arlequina Com o... O Shark, né? O Tubarão Não sei como é o nome dele em português King Shark A gente tem também o Deadshot E a gente tem também o Capitão Boomerang E aí, são os quatro personagens que você pode escolher Cada um com as suas próprias habilidades Lá, próprias skins Aquelas coisas que a gente já tá acostumado com o jogo Com gameplays bem variadas entre os quatro, né, pessoal? Então, a gameplay vai ser isso, tá? O objetivo vai ser você matar a Liga da Justiça Que eles foram infectados pelo Brainy, ok? É um vilão do super-homem bem famoso Um dos vilões mais poderosos do universo da DC E ele controlou a cabeça do super-homem, do Batman Do... Da Liga da Justiça inteira, basicamente, né, galera? Então, é... E esses vão ser os vilões Então é bem legal, né? Que a gente tá controlando vilões Enfrentando a Liga da Justiça Que são os heróis Achei muito legal a sacada do jogo, né? Mas, uma coisa que me preocupa Que conforme eles foram mostrando a gameplay Que tá divertida Parece que tá bem legal Vão ter um monte de arma Vai ser uma parada um pouco diferente Do que a gente tava acostumado no Batman, né? Que o Batman era na porrada e tal Mas agora não Agora todo mundo usa Pistola, shotgun, metralhadora É... Minigun, cara Então, só arma da hora Mas, conforme eles foram mostrando A gameplay tá legal A gameplay tá legal A gameplay tá legal E aí veio aquele assunto Um pouco chato Chamado Passe de batalha E chamado É... Muita... Muitos equipamentos Que vão ter cores diferentes Sabe aquele negócio Que tem aí no Destiny? Aquele negócio Que teve aí no jogo Dos Vingadores Que ficou bem Bostinha Aquele negócio Que tá em 252 milhões de jogos Hoje em dia Que, assim... Na minha opinião Já deu no saco, tá? E que provavelmente vai ser Monetizado, tá? Eles não falaram nada disso De monetização A única coisa que eles falaram De monetização Foi que o passe de batalha Que vai ser apenas de cosméticos, tá? Não vai ter arma no passe de batalha Nada disso Vai ser só cosmético Mas que o passe de batalha Vai ser pago, tá? Não disseram nada sobre Você ter que pagar Pra conseguir arma nova Lootbox Nada disso foi falado Mas a gente sabe Que, né? A gente fica com o pezinho atrás Porque as empresas Hoje em dia Estão bem Bem mercenárias Nesse quesito, né? E também foi falado Que mesmo depois Que você zerar a campanha O jogo vai continuar A ser A ter suporte, né? E vai continuar A ter novos Players ali Novos bonecos, né? Novos personagens Pra você utilizar Eles vão tentar Lançar personagens novos Vão tentar lançar DLC aí Pra você poder jogar Contas histórias Não sei o que lá E que vai ter Um conteúdo aí Pra quando você Já tiver terminado A campanha A gente sabe Como é que isso funciona também Que esse tipo de conteúdo De novo Nos jogos que eu falei antes Ali Destiny No próprio jogo dos Vingadores É um conteúdo Que apenas serve Pra você subir O numerozinho ali Da sua habilidade, né? Foi outra coisa Que eles disseram Cada personagem vai ter O level próprio E conforme você vai Abrindo armas novas E não sei o que lá O numerozinho dele Vai crescendo E daí eles mostraram ali Várias armas Muito parecidas As armas Mas eu achei isso Meio sem graça Todas as armas Bem parecidas Que mudem a cor Delas e tal Não sei o que Tudo bem que Elas vão ter efeitos Diferentes ali Alguma coisa assim Mas Isso me deixa muito triste Porque me parece Um jogo tão legal Com um potencial Tão bom, né? A gente vê uma franquia Tão foda Que nem foi Batman Arkham, né? Com três jogos sensacionais Focados simplesmente No single player E agora a gente vê Essa atitude aí Que pode danificar Esse jogo Que poderia ser tão legal, né? Mas vamos esperar Vamos ver Quando sair Pra gente julgar Quando sair a coisa Talvez seja bem feito Talvez não tenha tudo isso Que eu tô falando Tomara que não Mas não é o que parece Tá? Mas é isso aí Agora eu quero saber de vocês Se você gostou do que você viu aí Do Esquadrão Suicida Deixa nos comentários Tá empolgado? Também deixa aí embaixo Nos comentários Pra gente comentar aqui Sobre esse jogo Que tá pra sair Eu acho que a história Vai ser legal Mas eu tô com esse pezinho atrás Beleza? Não mais é isso aí Não esquece de deixar Aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de Seguir as nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Eu sou uma super star